Oi, sociedade! Esse vídeo é pra você que sempre reclama que nunca tem roupa. Hoje eu vou te mostrar que, na verdade, a errada é você e não eu, brincadeira. Na verdade, existem sete erros no armário que são muito comuns. Os seres humanos, assim, nós, seres humanos, a gente... É tanta coisa pra resolver, né, gente? Tanto pepino que a gente vai vivendo no automático e a gente para de reparar nos detalhes. Então, hoje, eu quero trazer a solução pra que você não tenha esses erros e consiga ter a sensação de que você tem muito mais looks incríveis do que você imagina. O primeiro erro que você comete é que o seu armário não parece uma boutique de luxo. E isso é, assim, o maior erro que a gente pode cometer, porque quando a gente vai em uma loja, essa loja está inteira bagunçada, assim, tá aquele monte de roupa misturada. Eu fui esses dias, inclusive, na C&A e eu fiquei chocada com a bagunça. Eu entrei. Aí, primeiro, eu postei a frente da loja, assim. Aí, coloquei, querem entrar comigo? Não, eu botei, vamos, porque eu já estava fazendo umas comprinhas com as meninas no Instagram. E aí, postei esse story e logo depois coloquei, desisti, porque estava uma zona. Ninguém consegue se sentir inspirada na hora de montar um look, escolher as peças perfeitas, se você tem muita confusão, tá? Então, você precisa enxergar o seu armário como uma boutique de luxo. E não só o que tem dentro, mas até a parte externa do seu armário. Então, às vezes, tem porta empenada, porta caindo, descascando. Talvez seja o momento em que você precisa separar um planejamento, um momento ideal ali para você fazer aquela revitalização. E aí, vem já o segundo erro que você comete, que é a desordem. Não só a desordem no sentido de você estar com as peças bagunçadas, mas você ter um excesso desnecessário de peças dentro do seu armário que você não usa. Ou porque a sua vida está tão turbilhão de emoções, tão turbilhão de coisas, que você chega em casa, tira a roupa, taca dentro do armário. Chega em casa, tira a roupa, taca dentro do armário. Quando você abre, está aquela montanha de roupas, né? Então, ali você precisa, mais uma vez, de ordem. Você precisa revitalizar. E nesse sentido, eu anotei até três coisas aqui, né? Cor, cheiro e estação. São coisas que eu anoto que só no meu cérebro funcionam, né? Você deve estar assim... O que você está falando desse sacado? Uma dica que você pode usar para que você se sinta mais confortável com o seu armário te faça sentir essa coisa de inspiração na hora de criar looks, né? Não está vindo na minha mente a palavra perfeita que eu queria usar para você. Uma ótima estratégia é você organizar as suas peças por cor. Cor e categoria, por exemplo. Eu não misturo blazer com tomara que caia. Eles ficam em armários separados. E dentro do meu armário de manga longa, eu também não misturo blazer com tricô, por exemplo. Então, eu crio categorias, mesmo que seja na mesma área. Cada categoria é separada pelo estilo da peça. Isso se você tiver quantidade, né? Eu tenho muito blazer. Então, eu separo os blazer todos em uma categoria só na minha área. Eu também separo eles por cor, começando do mais claro, indo até o mais escuro. Isso te traz uma sensação visual muito boa, tá? O seu coração vai ficar quentinho. Repara que as lojas de luxo, elas usam essa estratégia. Isso faz com que você tenha também consciência de excesso de peça. Então, às vezes, você vai ver que na parte do vermelho, por exemplo, você tem uma porrada de roupa. Então, você não precisa mais investir em cor assim. Isso vai impactar positivamente em todos os sentidos, até na economia de dinheiro. Então, separar por cor é interessante. Por estação também, dependendo de onde você mora, né? Aqui, quando está verão, amiga, a chance de você usar uma blusa de frio, de couro, de tricô, é a bala enche de zero. Então, assim, o meu armário, ele é pequeno. Divido o armário com o Marcos, tá? Isso, divido o armário com o meu marido. O que eu faço? Chega uma estação que ela é extrema, tipo calor de janeiro, que é insuportável. Inclusive, eu odeio o verão. Comenta aqui se você gosta de calor, porque eu não gosto. A não ser que eu fique de férias numa praia maravilhosa. Aí sim, mas na realidade, sou eu suando aqui dentro do meu escritório. Então, eu não gosto, tenho pressão baixa. Só quem tem pressão baixa vai entender. Comenta aqui se você é time verão ou time inverno. Não tem meio termo, não tem primavera, não tem outono. Ou é oito ou oitento? Comenta aqui pra gente brincar. E eu vou responder todos os comentários. O que eu tava falando até pediu o fio do meu... Ah, tá. Mas é quando eu chego a janeiro, aquele calor do com. Você fica suando o bigode, nem nem o pó segura. Eu pego as minhas peças que são pesadonas de frio, tipo blazer muito quente, casaco de couro, tricô, jaqueta jeans. Coloco no saquinho a vácuo e fica naquela parte do maleiro, em cima do meu armário. Por quê? Eu tenho baú também, só que o baú da cama, eu não gosto do cheiro que fica. Então, eu boto no maleiro. Aí, sobre cheiro. Não dá pra armário ter cheiro de naftalina, tá? Não dá. Pessoa se identificando nesse momento. O armário, ele tem que ter um cheiro bom. Então, você tem duas opções. Se você é uma pessoa que usou a roupa e já lava, você compra um amaciante cheirosinho bem gostoso, investe nesse amaciante, porque ele vai ser o cheiro do seu armário. Agora, se você é como eu, que demora uma vida pra lavar, porca, tá? O nome disso é porca, tô brincando. Gente, eu não sujo uma roupa todos os dias dentro do meu escritório. Eu nem saio de casa, porque o meu escritório fica dentro do meu apartamento. Então, assim, eu troco de look. Só hoje, minha filha, eu tô no terceiro look. Se eu botar no corpo e lavar, eu vou passar a vida na minha máquina, tá? No tanque ali com a barriga molhada, Deus me dê. Então, eu não lavo tanto, assim, com frequência. Aí, o que eu tenho? Um home spray de bambu. Que aí você espirra, assim, ó, no seu armário, na sua cama. E fica aquele cheiro de riqueza, poder e glória, sabe? Você fica com satisfação. Você abre o seu armário e você pensa assim, obrigada, senhor. Olha que armário lindo, que peças lindas. Você ama muito mais a sua produção de looks, tá? Com certeza isso vai fazer a diferença. Faz isso e depois você me conta. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença, porque eu não era assim. E depois que eu mudei essa rotina na minha vida, fez total sentido. Aí vem o terceiro erro, que eu vou puxar a sua orelha aqui, tá? Não te julgo, mas já julgando, é guardar peça pra ocasião especial. Amiga, sério, vou até tomar meu café pra eu não me irritar tanto. Hum, não faz isso não, sabe por quê? O momento mais especial da sua vida é o hoje, é o agora. Porque o amanhã, você não sabe nem se você tem. Só Deus sabe. Nada é garantia de nada. Você fica guardando peça pra ocasião especial, a sua peça vai ficar com fungo. A sua peça vai sair de moda. O seu corpo muda, você não consegue usar peça. Então, para com isso. Tenta trazer uma sofisticação dentro das suas peças, onde você consiga brincar em diversos ambientes. Quando você tem criatividade, você consegue multiplicar o seu armário, né? As pessoas chamam de armário inteligente, por exemplo. Isso você pode fazer em qualquer armário, né? Ele já seria inteligente por si só dentro dessa sofisticação. Então, para de guardar peça pra ocasião especial. E não só isso. Às vezes, as pessoas investem horrores em peça que vai ser pra uma ocasião só. Ah, eu tenho um baile. Baile? Existe baile? Não, né, gente? Não existe mais baile. Não sei. Eu tenho um evento da empresa, muito formal. Esse evento acontece uma vez no ano. Aí você investe ali o seu dinheiro nessa peça. Pra quê? Você tem que investir em peça que você vai usar todos os dias, cara. É a forma que as pessoas vão lembrar de você. Então, não deixa a peça guardada pra ocasião especial. Pensa que a ocasião especial é agora, que é a sua vida, tá? E aí o que você tem que trazer são elementos dentro dessas peças que você consiga brincar de modo que você... Por mais que toda semana você use a mesma peça, mas você consegue trazer looks diferentes. E aí vem o quarto erro, tá? Que as pessoas fazem, que é o investimento errado, tá? Quantidade não é qualidade. Trende passa. Isso é quase um tapa na cara, porque temos a ascensão aí dessas lojas de ultra fast fashion, né? Que são lojas que brilham aos olhos, faz com que você tenha a sensação de que você pode ter todos os modelos de roupas existentes nas tendências do momento. Mas, na verdade, você tá colocando o seu dinheiro no ralo e comprando peça de plástico que você vai usar uma vez e depois não vai prestar mais. Trende passa. Essa quantidade não é qualidade. Pense mais em peças perenes, peças que vão durar. Eu odeio muito o meu comportamento de consumo. Acredito que muitas mulheres que estão aqui hoje vão se identificar, principalmente por conta da idade, né? O meu público, ele é um público mais velho, assim. Não tem adolescente, não tem. Não tem gente muito nova, né? Até porque, enfim, né? Já não tô mais tão novinha, tudo bom? Inclusive, comenta aqui quantos anos você tem. Deixa aqui nos comentários. E se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, muito prazer. Inclusive, tá? Eu sou Letícia Secato, influenciadora de moda. Esse é um canal, uma fonte de conhecimento de graça pra você, cara. E que você vai aprender um monte de coisa legal. E eu também vou aprender um monte de coisa com você. Porque a ideia aqui é que sejamos amigas de fato. Então, muita gente assiste o canal e não se inscreve. O fato de você se inscrever, além de não perder nenhum conteúdo, me mostra que eu estou no caminho certo. E você sabe muito bem que quando você não é reconhecida, você pensa em desistir. Não acha que é diferente do lado de cá. Então, quando você se inscreve, você está validando o meu trabalho. Então, eu te peço, se você chegou até aqui, está gostando do conteúdo, se inscreve, deixa um like e comenta quantos anos você tem, tá? Pra eu não me sentir assim, tão velha. Quantos anos você acha que eu tenho? Pra quem não sabe qual é a minha idade. Quem sabe, não conta. Fala, eu sei, mas eu vou contar. Quem não sabe, comenta aqui. Quantos anos eu tenho pra eu saber se você acertou, tá bom? Então tá, nós já falamos de que você não se enxerga como uma boutique de luxo, né? O seu armário. E isso é um erro gravíssimo. A gente falou dessa desordem dentro do seu guarda-roupa. Que acaba destruindo a sua motivação pra criar os seus próprios looks. Nós falamos também de você guardar peças pra evento especial. Isso é um erro gravíssimo. E também nós falamos no investimento errado. Que na verdade não é investimento, é custo, tá? Tudo aquilo que traz prejuízo é custo. A conta é simples. Quantas vezes você usou essa peça? Uma, duas, três, até cinco prejuízo. De cinco a dez? Escolha errada. Dez pra mais? Acertou. Basicamente isso. Mais que dez, né? A gente tem peça. Olha, esse blazer aqui. Vou contar a história pra você. Esse blazer eu comprei em 2019, na festa do YouTube, que eu recebi uma premiação. Você acredita? Dentre os canais mais legais do Brasil, eu fui reconhecida. Aí eu comprei um blazer vermelho. Eu não tinha intenção de imagem muito bem definida. Aí eu comprei um blazer vermelho, uma calça vermelha. Eu fui pintada de YouTube, basicamente. Olha só, nós estamos em 2024. Cara, cinco anos depois. E eu sigo usando. Então, dez é muito pouco. Tem que ser cem. A partir de cem, foi validado. Eu lembro que eu não paguei barato. Mas hoje, eu acho baratíssimo. Porque olha o tempo que passou. Eu já usei em 70 mil viagens internacionais. Várias reuniões. Fechei vários contratos. Estou aqui conversando com uma pessoa muito especial, que é você. Então, pra mim, já valeu a pena. Então, pensa nesse investimento. O quinto erro que as pessoas comentem muito é não se importar com acessórios. Às vezes, eu sinto que as mulheres, elas passam batido assim. Ah, eu não sou de usar acessórios? Ah, eu quase não tenho nada. Esses dias, uma amiga minha falou assim. Nossa, eu uso mesmo o brinco de quando eu furei a orelha com 12 anos. Eu falei, que? Gente, eu vou repetir uma coisa que eu falei no último vídeo. Ninguém tropeça em montanhas. Pessoas tropeçam em pedrinhas pequenininhas. Se você quer investir mais em acessórios, e acredito que isso vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer em 2024, invista na Lunose. Eu estou usando, inclusive, um brinco lindo. Esse anel, que está super em alta tendência também. É da Lunose. E eu tenho uma caixinha de joias linda. Vou colocar aqui na tela para você ver, para você se inspirar nesses acessórios, que eles são incríveis. Folhados a ouro, a ouro branco, a prata, que faz com que você garanta um acabamento duradouro. Amiga, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu quero te mostrar uma coisa. Se você está insatisfeita com o seu trabalho, está pensando numa renda extra, Amiga, olha isso aqui. Esse aqui é o site da Lunose. Vou colocar aparecendo aqui para você. Olha esse kit com 90 peças folhadas por R$359,90, e você pode parcelar em 10 vezes de R$35,99 sem juros. Amiga, você pode até usar o cupom desse youtuber famoso, mas você vai usar o meu, porque o meu cupom é mais legal, e você vai validar o meu trabalho. Só para você ter uma noção, quanto é que você acha que você conseguiria fazer com um kit desse de 90 peças? A gente está falando de um lucro, assim, absurdo. Você consegue vender mil por cento a mais essas peças. Isso vai te garantir um lucro absurdo. Então, não perde essa oportunidade. Tem um QR Code aparecendo aqui na tela. Vai ter link na descrição do vídeo para você entrar no site da Lunose e conhecer. As peças são lindas, ainda que você não queira ter uma renda extra, mas você queira investir para você, eu investi horrores. Todas essas peças são da Lunose, chegaram aqui em casa. Eu consegui frete grátis, há condição de pagamento. É maravilhosa. E assim, os lançamentos, olha isso aqui, gente. Olha que luxo. Esse trio de brincos de argolos retangular, que inclusive eu já vou pedir, porque é lindíssimo. É similar a esse meu, mas esse meu, ele está até naquele vídeo de tendências de acessórios para 2024. 2024, ele tem uma geometria que muito me agrada, uma geometria desconstruída. Mas enfim, você vai montar os seus combos, tem fotos de inspirações aqui no site, e certamente você vai criar looks muito mais sofisticados, modernos, elegantes, porque vai de acordo com o que a Lunose traz para o mercado. Você vai ver que as peças, elas são pensadas no detalhe. E acessório é isso. Acessório é um detalhe importante, mas que pode transformar todo o seu look. Entra aqui, usa o meu cupom de desconto, que é Letícia Secato, só para você mostrar que veio por mim. Eu vou ficar muito feliz. E aí você me mostra também as suas comprinhas. Posta lá um story, me marca, e monta os seus looks de milhões, porque se você é inscrita no canal, meu amor, look é uma coisa que certamente você sabe montar. O sexto erro do seu armário, a gente precisa conversar seriamente. Eu tenho uma aluna do DSI, que é o meu curso online de intenção de imagem, que ela tem um armário, gente, assim, parece uma loja mesmo, mas uma loja bagunçada. Antes ela era bagunçada, agora não, agora está arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, porque ela é minha aluna. E aí ela falava comigo assim, Letícia, eu nunca consegui juntar dinheiro, porque eu acabo comprando emoção. Eu compro muita roupa, muita roupa, muita roupa. Aí o que ela fazia? Ela criava um look, por exemplo, comprei essa blusinha, tomara que caia jeans. Eu estou com uma, tomara que caia jeans, talvez você não está conseguindo enxergar muito bem. Aí, em vez dela pensar, com o que essa blusa combina dentro do que eu tenho no meu armário? Não, ela comprava mais uma, ou duas, ou três peças para montar aquele look com a blusa nova que ela tinha comprado. Aí ela montava aquele look e pronto, para ela só aquele look funcionava. Então, quando ela tinha outro evento, outro momento da vida, ela comprava outra peça. e depois comprava outras peças para combinar com aquela peça. Isso virou um ciclo vicioso. Sabe o que é isso? Falta de versatilidade e criatividade. O excesso de peças faz com que você não consiga ficar criativa. A sua mente vai ficar confusa. Isso é muito natural. Já falei muito sobre isso aqui. Escassez gera criatividade. Sempre que você for fazer uma compra, pensa, dentro do que eu tenho hoje de peças no meu armário. Quantos looks eu consigo produzir com essa peça que eu estou comprando? Se a resposta for não sei, não compra. Essa peça não é para você, senão você vai ter que comprar mais um monte. Treina a sua mente, treina a sua visão de si, a sua intenção de imagem para que você crie versatilidade. Isso vai te trazer ganhos que você nem consegue imaginar. E a percepção das pessoas sobre você vai melhorar num nível, assim, estratosférico. E o último erro do seu armário, eu tenho certeza que você já sabe o que é. Talvez você não saiba, porque você nunca parou para pensar. Se você é seguidora inscrita aqui faz tempo, você já sabe o que é. O seu armário não é intencional. Amiga, será que você é uma pessoa que tem intenção de imagem? No sentido de que você tem o seu DNA de estilo tão esclarecido que as pessoas veem uma peça e lembram, nossa, isso é a cara da Juliana, isso é a cara da Maria, isso é a cara da Penha. Ou será que você é uma colcha de retalhos? Tem um pouquinho ali da blogueira que você gosta, um pouquinho do que sua mãe te ensinou, um pouquinho do que sua amiga falou que fica bom em você, mas na verdade você não se encontra em nada. Um armário sem intenção é um armário sem identidade. Não cometa esse erro. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.